Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a como copiar o link do seu Twitter, do seu perfil do Twitter. Aí pra você tá colocando ele onde você quiser, de modo que as outras pessoas ao clicarem nesse link possam ser direcionadas ao seu perfil do Twitter. Primeiramente nós vamos entrar aqui na nossa conta. Vou entrar aqui ó, no meu Twitter. E agora vocês vão clicar lá em cima na foto de perfil de vocês. Daí vocês vão aqui ó, em perfil. Vão aqui nos três pontinhos. E vai aqui em compartilhar, certo? Quando você clica em compartilhar, ele já gera o link. Daí você pode estar escolhendo o aplicativo que você quer estar enviando esse link. Ou simplesmente você pode copiar, clicando aqui em copiar, certo? Depois que você copia, só você colar ele onde você quiser. Pra você colar é o seguinte. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Você vai entrar aqui, por exemplo, no seu Instagram. Daí você vai clicar aqui no seu perfil. Vai vir aqui ó, em editar perfil. E aqui você vai em site. Pra você colar o link. Só é pressionar aí em cima com o seu dedo. Obviamente. Até aparecer colar. Aí você aperta em colar. E vai aqui em cima pra confirmar, certo? Isso funciona com qualquer aplicativo. Não só com o Instagram, tá bom? Então foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.